Receita de suco de kiwi para emagrecer. Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber mais vídeos. O kiwi emagrece e seu suco é incrível. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 3 kiwis Suco de 2 laranjas 400 ml de água Adoçante a gosto Gelo Como preparar? Descasque os kiwis e esprema o suco das laranjas. Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoça e sirva em seguida bem gelado. Gosta de kiwi? Compartilhe essa receita e dê um like no vídeo. Continue assistindo nossos vídeos. Até mais! Tchau Tchau Tchau